Canal brega, exclusivo Vou te fuder na minha toca Do jeitinho que tu gosta Vai ser várias chicotadas No rabão da sua cocota Bota as duas mãos pra trás Vou pisar na tua cabeça Botada bem gostosinha Duvido que tu me esquece Botas, 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 botas Duas, botas, duas, botas Duas mãos pra trás Vou pisar na tua cabeça Botada bem gostosinha Duvido que tu me esquece Eu já disse que tô preso Bota as duas mãos pra trás Vou pisar na tua cabeça Vou pisar, pisar na tua cabeça Botada bem gostosinha Duvido que tu me esquece Polícia no beat Uma ameaça foi detectada Fiquei com a danada Ela achou que eu me apaixonei Mas quem se apegou foi ela Pega a gama e pediu replay É por ser tudo moleque Que eu vou te arrastar E aí, mamãezinha Não pode te realizar Eu já disse que sou preso Tu insisto em que tu insiste no beat Tu insiste no beat Vou te fuder na minha toca Do jeitinho que tu gosta Vai ser várias chicotadas No rabão dessa coqueta Bota as duas mãos pra trás Vou pisar na tua cabeça Botada bem gostosinha Duvido que tu me esquece Botas, 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 botas Duas, botas, duas, botas Duas mãos pra trás Vou pisar na tua cabeça Botada bem gostosinha Duvido que tu me esquece Eu já disse que sou preso Tu insiste no beat Bota as duas mãos pra trás Vou pisar na tua cabeça Vou pisar na tua cabeça Botada bem gostosinha Duvido que tu me esquece Alícia no beat Uma ameaça foi detectada